Olha que lindo isso. Tem pra ver que eu não terminei, né? Pessoal, estamos ao vivo. É você que tá fazendo. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Vou compartilhar a tela aqui. E de imagens. Pode ir. Peraí. Tem que dar enrolada ainda, pra galera ir entrando. É, vocês vão... Isso que eu aprendi nas lives da vida. Mas vamos aguardar uns minutos? É, que ainda não foi. Do YouTube não tá aparecendo, não? Porque ele tava com um delayzinho. Ele demora um tempo mesmo pra liberar pra todos os links. Aí vocês dão uma olhada e vê se... Eu vou tentar acompanhando aqui pelo celular. Bom que a parede da minha casa tá bem propícia de post-it. Tá super. De trabalho. Apareceu a tela? No YouTube? Ainda não. O que é que tá aparecendo no YouTube? Ao vivo em quatro minutos. Definir lembrete. Aquele fundo da arte. Eu acho que só vai funcionar depois das sete mesmo, não? Ah, tá. Então, menos mal. Então, vamos deixar. Porque aqui já fala que já tá ao vivo. E aí, tá aparecendo o PPT? Tá aparecendo o PowerPoint. Ah, beleza. Apareceu uma planilha minha aqui agora? Mas apareceu só o PowerPoint? Aparece nós falando também. Eu não sei. É, tem que aparecer igual a tela do Zoom. Porque ela tá compartilhando a tela dela no YouTube, então... Tava... Agora foi. Aí foi. No meu não foi ainda não. Tá meio... Ah, agora começou. Aí. Sim. Acho que é uns... 30 segundos de delay. Será que é todos os dias? Aí se dão uma olhada e vê se... Vou tentar ter previsão. Se não vai. Que estranho. Bom, que a parede da minha casa tá bem propícia de post-it. Ah, é? Tá sem trabalho. Vocês viram, né? Tá tipo uns... Sei lá, 30 segundos... Um minuto de delay. Não é. Tá aparecendo. Oi. Não, aqui tá indo, ó. Aqui tá indo. Tá? E a gente tá falando e tudo mais. Aparece. Falando. Vou fechar meu WhatsApp aqui, pessoal. Só um segundo. Então... E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Beleza, 19h05, respeitando o horário de quem, a responsabilidade de quem entrou aí no horário da 19h. Vamos começar a nossa live. Esse é o primeiro formato dessa live que a gente faz. A ideia é a gente conseguir que cada líder de capítulo transmita um pouco de conhecimento para todas as ladies que estão acompanhando a gente e participando dos eventos em todo o Brasil. E aí, me apresentando, eu sou a Desirê, eu sou uma das local líderes de Goiânia. Um capítulo recém-aberto, a gente ainda não teve muitos eventos. A gente teve uma roda de conversa e uma parceria com o XDA daqui, que foi bem bacana. E a nossa outra líder, que é a Gabi, que está hoje de apoio técnico. Então, ela está nos bastidores aí com o nosso staff para fazer tudo acontecer. Bom, falando um pouco sobre o Ladies, quem somos, né? O Ladies é uma comunidade global que o propósito principal é promover mulheres que estão fazendo trabalhos incríveis em UX em todo o mundo. E aí, melhorar a participação feminina delas no mercado. Então, a gente sabe, a gente é consciente que em todo lugar ainda tem muita mulher sendo discriminada dentro do trabalho, seja em UX ou em qualquer área. E o objetivo da comunidade é propor e promover que essas mulheres dentro da área de UX sejam valorizadas e vistas, que têm tanto conhecimento quanto as outras pessoas que estão lá. E aí, nós identificamos, não por gênero, mas qualquer pessoa que se entenda como sexo feminino. E as nossas atividades são sempre voltadas para que as pessoas que se entendam como sexo feminino estejam à frente dos eventos. É claro que vão haver algumas exceções. E aí, a gente tem eventos que podem ir só mulheres, tem eventos que podem ir homens também. Cada capítulo se organiza nos eventos. Em Goiânia somos eu e a Gabi, como eu falei para vocês agora há pouco. A gente está em 19 capítulos latinos. Estava tampando aqui um pouco, mas enfim. E essas são todas as capitais ou cidades que nós temos capítulos. Então, você pode pesquisar em redes sociais. Geralmente, no Instagram sempre tem um perfil do Ladies da sua cidade. Se não tiver e você tiver com algum conhecimento de UX ou quiser começar a promover isso, entre em contato com alguma para montar um capítulo na sua cidade e promover isso aí também. Hoje, a gente vai ter o contato com a Hanani, que é uma das local-líderes de Florianópolis. E também com a Laís, que é uma das líderes de Campinas, São Paulo. Aqui está o site oficial do Ladies Dad UX. Se vocês quiserem entender um pouco mais sobre o que é a comunidade e tudo mais. O medium da comunidade. A gente tem vários artigos lá e explicam um pouco mais detalhado quem nós somos. Esse aqui é o Slack, também do Ladies Dad UX. E, antes de passar para a palestra, eu queria conversar com vocês. Primeiro, agradecer a Paola, que estava na live anterior, que ela fez em comemoração ao aniversário dela e tudo. E ela até citou que ela precisava terminar até as 19, porque a gente precisava começar a nossa live. Muito obrigado, Paola, pela parceria de sempre que você faz com o Ladies. A gente te respeita muito, a gente te admira muito por aqui. E a gente ainda vai conseguir trazer você para a Goiânia com fé. E a gente agradece muito o reconhecimento que você tem pela comunidade e por todos os esforços que a gente faz para as coisas acontecerem em todos os capítulos. Bom, como eu falei para vocês, o objetivo dessa live, e a gente quer fazer outras edições, é que as nossas líderes, que têm algum conhecimento, um certo conhecimento de UX ou até sênior, possam compartilhar o conhecimento e mostrar para todas as Ladies ou para todas as pessoas que estão começando em UX ou que já sejam da área, que é possível conhecer, é possível compartilhar conhecimento, é possível ver como tudo está funcionando e que é bacana fazer isso. Se você gosta mesmo, você também pode compartilhar. Então, a gente pretende ter outras edições disso. E aí, a gente vai começar com a Hanani, de Florianópolis, que é essa maravilhosa de cabelo roxo que está aí no cantinho. Vocês me escutam bem? Está tudo certo aí? É, gente, se vocês estiverem escutando, vocês vão noticiando aí para a gente no chat, tá bom? Que a gente vai acompanhando daqui. Hanani, eu vou tirar aqui a minha tela e você compartilha a sua, então, tá? Beleza. Só um pouquinho. Bom, é que o Zoom, ele pede permissão nessas horas, entendeu? Tu consegues fazer para mim? Porque senão eu vou ter que iniciar o Zoom. Fácil. Tá vendo aí, já? Sim, pode passar. Beleza. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre como priorizar as features baseando em pesos de personas. Meu nome é Hanani, eu sou local líder do Ladies that UX em Florianópolis. Pode passar. Eu sou hoje Product Designer em Load Smart. Load Smart é uma empresa que trabalha com logística de cargas, caminhões e todos os formatos nos Estados Unidos. Eu sou formada em publicidade e também design. E tenho mais de cinco anos na área de UX. Pode passar. Então, só para falar um pouco sobre o que a gente vai discutir hoje, né? Então, eu vou passar por cima rapidamente sobre o que são personas, porque imagino que vocês estejam fartos de saber. Vou falar por que a gente deve equilibrar as personas ou usá-las a nosso favor, né? E como transformar as personas em requisitos de design. Pode passar. Então, só para deixar esse conceito equilibrado, o que são personas? Personas, elas são personagens que você cria com base na sua pesquisa do usuário para representar os diferentes tipos de usuário que pode usar o seu produto. Pode passar. Então, criar as personas não só vai te ajudar a entender melhor as necessidades, as experiências, os comportamentos e todos os objetivos dos usuários, mas também te ajudar a empatizar no momento de pensar qualquer solução que você vai criar para esse usuário. E por que a gente tem que equilibrar as personas ou pesar elas de alguma forma? Como assim pesar personas? Tipo, nunca ouviu falar disso? Como que isso funciona? Pode passar. Se você já criou personas alguma vez na vida, deve ter reparado que muitas vezes, se existe mais de uma persona, o time acaba priorizando uma delas. Afinal de contas, uma dessas personas vai representar a maioria dos seus usuários. Então, por que ele não pode ter prioridade por conta disso, não é mesmo? Você vai dar o peso justamente para a maioria dos seus usuários, essa persona vai valer mais. Mas será que isso é verdade? Pode passar. Isso vai depender muito. Afinal de contas, qual que é o objetivo do produto que foi criado, se no caso é um produto? Ou qual que era o objetivo da empresa que criou esse produto? Era lucrar mais? Era atingir mais pessoas? Era conseguir atingir outras áreas? Quais eram esses objetivos? Pode passar. Então, eu trouxe um exemplo aqui, um de alguns assim, que é, vamos dizer que o objetivo dessa empresa que criou esse produto era lucrar com compras num aplicativo. Se a persona que representa a maior parte desse público não realiza as compras, você vai priorizar essa persona no momento de desenvolver as funcionalidades? É um questionamento para equilibrar personas aqui. Outro exemplo, se a sua empresa deseja crescer um número de pedidos em e-commerce, por exemplo, e você percebe que a persona que representa a maioria do seu público, ela compra a cada seis meses, compra um valor alto, mas compra a cada seis meses, você vai pensar em uma solução para estimular o aumento de compra para essa persona que já compra de seis meses? Ou você vai focar numa persona que não é a sua cliente fiel e compra valores maiores em menos tempo? Pode passar. Então, essas são diversas coisas que muitas vezes a gente associa com marketing, por questão de objetivo, de venda e tudo mais, mas eu vou explicar um pouco melhor como usar as personas a seu favor nesse sentido. Pode seguir. Então, como transformar as personas em requisitos de design? Para explicar isso, eu vou explicar em quatro etapas, que é a análise de dados, definir o peso das personas, definir o peso dos conceitos ou funcionalidades que você quer trabalhar e, além do mais, qual é a avaliação disso em diferentes estágios do projeto. Pode passar. Então, essa primeira etapa, que é a análise de dados. Pode passar. O primeiro etapa é sempre reunir todos os dados que você tem. Então, quando você tiver resultados de entrevista, de teste, analytics, você vai juntar tudo para fazer aquela protopersona que você tem, aquela persona, ela tem que ter diversos dados para ela ser uma persona. Então, quando você tiver dados suficientes para não ter noção de como definir a relevância dele de tantas informações, é hora de organizar esses dados. Então, pode passar. Você pode usar mapas mentais para organizar essas informações ou mood boards para deixar a informação mais clara e, dessa forma, vai ser mais fácil estabelecer uma hierarquia entre os conceitos e criar as personas mais precisas. Você vai definir aqui, a persona, quais são os interesses pessoais delas, quais são os interesses profissionais, quais são os hábitos de consumo dessa persona. Ela é uma entusiasta da tecnologia, ela, na verdade, gosta de sair na natureza e essa profundidade que a gente vai ter com a persona para poder seguir para o restante de avaliação das funcionalidades. Pode seguir. A partir disso, então, sabendo o máximo que você pode sobre definir as personas e tudo mais, a gente parte para a etapa de definir o peso dessas personas. E, nessa etapa, você vai definir o peso que as personas vão ter de acordo com a afinidade com o seu produto ou um conceito específico, por exemplo. Afinal de contas, se você tiver quatro personas, uma delas, com certeza, vai usar mais o seu produto ou vai ser uma persona que vai atingir mais aquele objetivo que você se interessa. não necessariamente essa persona é a maior parte dela, mas sim uma persona que atinge aquilo mais fácil ou que tem uma maior relevância para atingir o objetivo que você quer. seja vender mais, seja convidar mais usuários para entrar na sua plataforma ou uma pessoa que entende, que acessa melhor o conceito quando vocês colocam funcionalidades mais diferenciadas ou de um nível avançado. Então, é importante lembrar que os interesses dessas pessoas e quais chances delas se interessarem por certos conceitos ou funcionalidades é o que a gente vai tratar aqui. Quanto mais fortes forem as características apresentadas por essas pessoas, mais peso elas vão ter. Então, no próximo eu vou mostrar um pouco melhor. Não fiquem com medo. Essa é a parte que a gente sempre fala que ah, design não usa matemática, design é totalmente de humanas e tudo mais. Aqui eu vou mostrar uma forma para você ter mais segurança e argumento para poder chegar em qualquer conclusão e ter como realmente mostrar da onde veio aquilo tudo. Claro, todas as pesquisas também tem como, mas isso realmente vai te dar um pouco mais de segurança para ter noção de que você foi por um caminho que faz sentido para aquilo. Então, esse gráfico, por exemplo, eu vou dizer que a persona aqui, a verde, a persona verde que está ali em primeira, ela tem uma maior importância no gráfico. Já que as chances dela de engajar com um produto, que eu posso colocar aqui, né, que é engajar com um produto, ela vai ser maior em relação à viabilidade, de interesse. Um sempre, porque ela está sempre em um quadrante médio e alto. Então, a persona 1 tem um peso maior do que a persona 2 e a persona 2 tem um peso maior do que a persona 3. E como que a gente colocou isso nesse gráfico? O exemplo que eu sempre dou é o seguinte. Você tem um aplicativo de academia. Normalmente, quando você tem a academia, existem vários usuários que vão estar lá e eles vão gerar certa renda ou não. Então, vai ter o usuário que vai todo dia na academia e usa ele ao máximo, pagando o mesmo preço de uma pessoa que talvez não vá tantas vezes e apareça de vez em quando, quanto também vai ter aquele usuário que paga um mês e nunca mais aparece. Qual que é o objetivo da academia? É conseguir manter o maior número de usuários ativos recebendo ao longo do tempo e as pessoas vão menos? Porque se a gente tivesse só usuários que usam academia todos os dias, diversas vezes por dia, e pagam um valor X, a gente não conseguiria, no total, manter a mesma estrutura da academia. Porque existiam muito mais frequência de visitas desses usuários à academia. Então, qual que é o objetivo? Por exemplo, ganhar mais dinheiro? Quem sabe você ganhe mais dinheiro com o usuário que só paga um mês e vai embora? Quem sabe a pessoa que está lá todo dia não é necessariamente o usuário que vai estar te dando mais dinheiro? Qual que é o objetivo? O objetivo é manter uma renda alta com menos frequência de pessoas? O objetivo é manter mais frequência, quem sabe cobrar mais? E é essa questão que esses pesos de persona acabam resolvendo. Pode passar. Depois de definir esse peso da persona, que é, por exemplo, o cara que vai mais vezes à academia, ele é mais importante para a gente porque eu quero que existam mais usuários que frequentem a minha academia do que necessariamente uma pessoa que paga mais caro no plano e não vai. Tá bom. Eu vou dar peso para essas pessoas que visitam essa academia, por exemplo. Essa é a hora de definir o peso dos conceitos. Então, pode passar. Isso. Depois de você definir as pessoas que você tem, por exemplo, ou o cara que visita mais a academia, ou o entusiasta da tecnologia, a senhora de idade, você vai definir também o peso das funcionalidades e conceitos que você reuniu. Então, por exemplo, você vai descrever na matriz o peso de cada persona. Então, por exemplo, de cada persona versus a afinidade ou a importância que ela daria para cada conceito. Quando eu falo conceito, não necessariamente uma funcionalidade aqui. Eu posso colocar aqui, por exemplo, eu quero saber o que as pessoas que visitam a minha academia vão achar desse conceito aberto que eu estou pensando em fazer no mês que vem. Então, você pode colocar o peso dessas pessoas ali, que isso vai mostrar qual que é a relevância que ela tem em apoiar ou não apoiar uma certa condição, um certo conceito, seja de renovação, seja um redesign de uma interface. Ou, por exemplo, eu quero adicionar mais animações no meu site. O que será que minhas pessoas falariam sobre isso? Então, o conceito e a funcionalidade ganham mais peso de acordo com a relevância dessa persona para que as chances de sucesso sejam maiores. Pode passar. E para isso, para definir esse peso de conceito, você vai ter que definir qual nota cada persona daria para cada um desses conceitos. Porque agora você já conhece muito bem essa persona. Então, você pode, inclusive, tem muitas pessoas que fazem aqueles roleplay para poder, por exemplo, falar, ah, essa persona que é super entusiasta, nossa, ela ia odiar uma interface colorida. Ela ia gostar de uma interface super clean. E muitas vezes você pode até, inclusive, fazer entrevistas dessas coisas específicas que rolam em interface ou até em mudança de apresentação de funcionalidade para poder ter mais conteúdo ainda sobre como aquela persona agiria em face de qualquer tipo de mudança. Então, nesse caso aqui, a gente pode dizer que o D, que é ali a última, o azulzinho, o último ali, representa, por exemplo, uma interface clean. Então, com cores neutras. A persona de verde, como vocês podem ver, né, no último quadrante ali, ela deu, que ela é uma, pode ser muito usada essa tecnologia, ela daria uma nota 6, de 1 a 6, né, para essa interface. Porque ela ia gostar muito que essa interface clean rolasse. Mas a persona azul, que também é nossa usuária, ela tende a interagir mais com interfaces coloridas. Então, ela daria uma nota 4 para essa interface. E é assim que a gente vai começando a colocar esse peso. Eu sei que é um pouco complexo, eu vou destrinchar um pouco mais para frente, pode passar. Então, o próximo passo disso, calma. É complexo a matriz, mas calma. O próximo passo disso seria o peso que você calculou previamente. Então, por exemplo, lembra que eu tinha falado que a persona de verde, ela varia 2, e a persona de azul varia 1,5, e a vermelha varia 1? Porque isso a gente categorizou muito lá atrás. E isso a gente categoriza em relação ao objetivo, né, ao objetivo que a companhia, até que o roadmap ou aquele trimestre pode ter. Os pesos podem variar de acordo com o trimestre, por exemplo, com o objetivo da empresa. E aí você vai colocar aqui qual que é a nota que esse usuário deu, né, que essa persona deu, e o peso que ela tem em relação a todas as decisões que você vai poder ter dentro da interface. Então, por exemplo, a persona de verde, ela deu uma nota lá embaixo, né, ela deu uma nota 6, e o peso dela é 2. Então, ela vale 12 pontos, aquela opinião. Então, por exemplo, aqui a gente vai poder ver que a interface clean, que era a nota, que era a D ali, vai valer muito mais do que as outras interfaces. Porque nesse momento a gente tá podendo dizer que quem foi, que quem tem mais peso junto, mesmo com as outras notas em relação aos outros usuários, teve mais peso no momento de decidir uma certa interface. Pode passar. Mas, meu Deus, como é que eu aplico isso num projeto real? Parece muito complexo, muito terrível. Calma que eu vou mostrar uma aplicação. Então, eu trabalhei na DeliveryMut Brasil, e aqui foi um momento em que a gente tava fazendo um card sorting pra fazer o redesign do site da DeliveryMut Brasil. Pode passar. Não sei se alguém já fez card sorting, mas quando a gente vai fazendo a aplicação dos card sorting, a gente começa a fazer uma matriz de distância percebida, que é uma forma muito, parece complexo, mas é muito mais simples de você conseguir identificar qual que é a distância entre os grupos que as pessoas fizeram dos card sorting. O card sorting é uma ferramenta em que você coloca os seus usuários pra agrupar certas informações que você tem disponível num site, ou plataforma, ou qualquer interação de informações que ele vai ter. Então, por exemplo, ele vai... Ah, uma pessoa vai botar junto aqui, no caso, as informações do site. Uma pessoa vai colocar o sobre o DeliveryMut junto com o baixo aplicativo, porque ela acha que essas informações têm que estar juntas e faz sentido pra ela. Então, nessa matriz aqui, a gente tá calculando, mais ou menos, qual que é a distância. Ou seja, quais pessoas colocaram essas informações longe, quais colocaram perto. E daí, por exemplo, luzinha amarela são, por exemplo, todas as pessoas fizeram essa associação. Associação de sejam franqueado com quero ser entregador, por exemplo. Então, esse aqui foi um resultado de card sorting, por exemplo. Pode passar. Só que aí, por exemplo, eu conseguia com esse card sorting diversas reuniões de informações. Que é, por exemplo, o blog junto de redes sociais, o entrar e cadastrar junto com a minha conta, quais são as cidades atendidas, qual que é a política de preferência, qual que é sobre o DeliveryMut. E o problema é que, além de um page da Delivery, por exemplo, ela é acessada por diversos usuários. Então, não é só o usuário que compra a comida. É também o franqueado que quer acessar a Delivery pra comprar uma franquia. O entregador que quer ir lá se cadastrar pra isso. E o restaurante que tá lá pra poder visualizar como que ele entra pra vender pela DeliveryMut. Então, como que eu vou colocar todas essas informações se existem todas essas pessoas que estão acessando isso? Qual que é a importância e a relevância delas? Então, de acordo com... A gente tinha feito junto com o stakeholder, que na época era o marketing da empresa, qual que era a definição de peso dessas pessoas? Quanto elas valiam em relação ao website? Então, foi definido que a gente faria esse peso em relação à rentabilidade, em relação ao site. Então, o usuário teve um peso de 2,5. Depois disso, o franqueado tinha uma relevância muito grande, porque ele que levava pra outras cidades pra daí gerar mais dinheiro. Depois disso, o entregador, que a gente tava num momento de definir mais entregadores e poder equilibrar essa régua. e a parte do restaurante, porque o restaurante, ainda assim, tinha muita questão de boca a boca, de indicar um pro outro. Então, ele, nesse momento, ele não era dos mais relevantes nessa questão. Então, cada um deles deu uma nota, no caso, né? Tipo, a gente, como o Xzern foi lá e se colocou no lugar daquele usuário, que a gente tinha os dados, pra poder dar uma nota e poder pesar e ver qual que era, então, a informação que seria mais relevante no site e ir ranqueando isso. Então, por exemplo, aqui foi cidades atendidas, mas a política de proximidade, mas sobre a delivery much. Então, a gente sabia que sobre a delivery much podia estar lá no topo, porque fazia todo sentido em relação à relevância. E, depois, o pesquisar no site, fique por dentro das novidades, o entrar e cadastrar, baixar o aplicativo. Então, eu conseguia ter até uma formulação melhor de como isso rolava no site. Então, como que eu poderia organizar isso melhor? Pode passar. Então, pra finalizar, e aí depois posso abrir pra perguntas, o último etapa, então, pra mostrar isso tudo, é que você pode fazer isso em diversos estágios, avaliar esse tipo de coisa em diversos estágios do seu projeto. Pode passar. Por exemplo, agora que você sabe quanto que cada persona, funcionalidade, conceito é relevante pro seu projeto, você pode aplicar esse método em qualquer outro estágio. Então, você pode aplicar no usuário frames, para poder validar a ordem das coisas, ou até fluxos. Você pode definir o estilo de ícones assim. Por exemplo, esse exemplo que tem aqui da direita. Ah, ícones lineares, por exemplo, ícones bem detalhados, ícones coloridos, ícones preenchidos. Qual seria a nota que cada um desses usuários daria para essa informação? E se você acha que está muito perdida, realmente não consegue formular essa informação, cara, pergunta. Se você tem uma pessoa, um banco de testadores, e sabe que aquela pessoa serve para aquela persona, tipo, ela representa, a persona representa ela, por exemplo, meu, pergunta para ela, faz um teste AB. E aí, o teste AB, você vê que a pessoa prefere aquela interface que não tem, ícones estão detalhados e tal, você já sabe que ela preferiria isso, entendeu? Então, isso pode ser base para diversas outras pesquisas e você conseguir detalhando cada vez mais a sua persona para isso. Então, ele ajuda a saber a relevância e se manter focado nos objetivos do projeto, porque todas as vezes que você for criar qualquer interface ou qualquer valor da conceito e tudo mais, você pode fazer esse exercício. Pode passar. Para resumir, então, né? Além de segurança na hora de construir qualquer tipo de funcionalidade, de conceito ou componente, porque você pode, de novo, fazer para conceitos, por exemplo, usar esse método pode te ajudar a ter argumentos para defender a sua proposta, já que foi muito embasada no perfil do seu usuário. Então, por exemplo, se aquela galera que está em uma empresa que não tem tanta consciência de design ainda chega ah, mas por que que isso está dessa cor? Ou está... Por que que isso está em cima? Eu queria ficar assim embaixo? Você pode falar, ah, então tá. Eu queria mostrar que aqui a gente fez baseada na relevância dessa persona e tudo mais. pode passar. Então, eu vou ver aqui as dúvidas. Se quiserem também falar agora, pode... Aqui... Eu, inclusive, escrevi um artigo sobre esse assunto. Já temos três anos. Tá ali o link. Tem aí minhas redes sociais e pode mandar mensagem e vou ver as perguntas aqui. Anani. A Carolina Maia perguntou, qual a melhor maneira de definir uma persona depois que o produto já foi lançado? Sim. É... Melhor fazer... Ver qual que é o objetivo. Você definiu uma persona que já está usando o seu produto ou você quer alinhar ela com o objetivo da sua empresa ou do produto? Se o objetivo do seu produto é vender, não sei, ração, qual que seria, analisando os dados demográficos da população brasileira, se for esse o público que você está lidando, qual que seria uma faixa de renda que seria interessante para comprar os seus produtos? Assim, como que... Você pode tanto criar uma persona que você gostaria de almejar e daí você depois trabalha, inclusive, junto com o marketing para conseguir alcançar essa protopersona, né? Que ainda não foi validada. Ou você pode analisar o que você já tem hoje e ver... Fazer, por exemplo, um roteiro de entrevistas para poder entender melhor essa persona e, a partir disso, criar a persona que já existe e ver em que formas ela pode se relacionar com o seu produto. Na DeliveryMut, por exemplo, a gente... Eu, a Camila... A gente... Eu, a Camila Zilli, que trabalhava comigo. A gente, por exemplo, tinha feito protopersonas em relação aos nossos dados que a gente já tinha de analytics e tudo mais e a gente criou um roteiro para validar essas pessoas com perguntas que já estavam lá. Então, por exemplo, se a gente definiu que a protopersona em relação aos dados é uma persona conservadora, que tipo de pergunta eu posso fazer para poder validar com essas pessoas que ela é conservadora? Então... Claro, você não vai perguntar Oi, tudo bom? Voltando ao Bolsonaro? Não, mas, tipo... Vê até com o RH da sua empresa. Tem alguém de psicologia, com certeza, aí? Que você pode perguntar Ah, que tipo de perguntas eu posso ver? Ah, pergunta se ela tem uma religião. Pergunta se ela pratica essa religião. Pergunta se ela... Como é que ela acha da economia, sabe? Dá para você fazer outras perguntas para ir contornando isso? Espero ter respondido. É... Uma dúvida minha agora. É... Se... Porque tem algumas empresas que não tem uma área de marketing muito bem estruturada. Então, é como você citou lá no começo. Você precisa definir com o marketing qual é o fator chave. O que a gente vai medir, né? No caso que você citou, foi a rentabilidade lá no site. É... Para quem não tem essa área definida e... Ou esse processo bem estruturado dentro da empresa que trabalha. Ou se é autônomo. Enfim. Como... Qual dica você dá para conseguir definir qual o rumo seguir, assim? Uhum. É... Acho que aí você vê o momento em que a empresa está. Você, como XRM, você vê o momento em que a empresa está. É... Ver que... Que você pode analisar, fazer até um benchmarking com outras empresas. É... E perguntar, por exemplo... Analisar como foi o crescimento delas. Se essa foi a questão. Se é uma empresa de produto, por exemplo. É... E ver quais foram esses próximos passos que essas empresas tomaram para crescer. Então... Se, por exemplo, houve um investimento muito grande de marketing em uma empresa. Para poder reconhecer branding, por exemplo. Ah... Então, talvez o foco da empresa, o foco desse produto, pode ser não só rentabilidade ou isso. Mas também branding. Então, como que a gente pode acessar essas pessoas para... Para conseguir entender melhor isso, assim. Então, você pode criar o objetivo. O legal é que você tem um embasamento em relação a outras empresas de crescimento. Ou que são parecidas com a empresa. O concorrente. Qual que foram as etapas que ele tomou. Acho que pode ser uma forma de fazer isso. Beleza. A gente teve um comentário aqui da Carolina Maia. Que complementou a pergunta dela. Que foi a primeira pergunta. Num contexto B2B. Onde o foco não é tanto de capacitação de novos usuários. Mas de retenção e sucesso. Foi mais um comentário. A Gabriela Nandi perguntou. Como validar algo com usuários. Se 90% deles não tem acesso fácil à internet. E moram em outras cidades. No caso, mais cidades do interior. Se 90% deles... Desculpa, dei uma falhada. Se 90% deles não tem acesso fácil à internet. E moram em outras cidades. No caso, mais cidades do interior. Eu conheço essa questão da Gabi. Porque a gente já tinha falado sobre isso. Eu acho que assim. Quando você não consegue ter nenhum tipo de acesso ao usuário. Você não tem a possibilidade de viajar para o lugar. Para conseguir fazer entrevistas e tal. O que você pode fazer. É uma análise de similares. Então, por exemplo. Você não tem acesso a esse seu usuário específico. Mas de outros estados. De pessoas parecidas. Que tem acesso à internet. Você tem acesso. No caso dela. Eu acho que eram de apicultores. Se não me engano. Apicultores. Você não tem acesso aqui em Santa Catarina. Por exemplo. Mas será que se você. Fizer. Pegar. 50 reais. Fizer um formulário. Ou sortear alguma coisa. Você consegue ter acesso a apicultores. Por exemplo. Do restante do Brasil. Então. Talvez você não vá conseguir os dados especificamente dos usuários. Mas você pode fazer algum tipo de similaridade. Então. Você pode. Inclusive no projeto. Citar uma dificuldade para isso. Mas usar a similaridade para você não ficar tão longe. De dados disso. Eu acho que é uma forma que eu contornaria isso. Beleza. Bom. A gente está com um delay na transmissão. Então. Se alguém quiser mandar alguma dúvida. E a gente não conseguir ver a tempo. A gente responde no final. A gente volta. E responde. Beleza. 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 Agora quem vai conversar com a gente. Ah. Aqui. O artigo que a Rana escreveu sobre esse assunto. Tá. Se alguém quiser acompanhar lá. E as redes sociais dela. Além de estar também lá no Instagram. do Ladies Dead UX Florianópolis. Florianópolis. FLN no final. Que a gente vai até passar aqui para vocês no finalzinho também. Agora a gente vai conversar com a Laís Mastellari. que é uma das local líderes de Campinas. Laís. Não estou te ouvindo. Vocês me ouvem? Ah. Agora sim. Legal. Boa noite a todos. Quem está aí na live. Quem chegou depois. Que a gente deu um oizinho lá no começo. Bem-vindos. Bem-vindas todos. E pode passar. Tá. Você quer que eu fique por aqui mesmo? Ou você quer. Eu sei. Alguém. Acho que a Karina falou que dava para. Para eu pegar a sua. Coisa aqui. Mas pode passar para mim vai. Tá bom. Eu vou me apresentar. Rapidinho né. Quem que eu sou. Meu nome é Laís. Eu sou designer. Sou designer gráfica de formação. E o ex de profissão. Nunca trabalhei como designer gráfica. né. Tô em UX lá desde. Do comecinho da minha carreira. E tô aí há sete anos. Tentando melhorar as experiências. Dos produtos digitais né. É. Hoje eu atuo como. O X. É. Mais focada né. E tô migrando para o research. Lá na Dextra. Aqui em Campinas. E sou líder também lá do. Como já foi apresentada. Do. Ladies de Campinas. Quem não sabe Campinas. Interior de São Paulo. Vamos aqui. E. É. Não pode votar. Por favor. É. Quando as meninas chamaram né. As líderes para participar. E. E falaram assim. Ah. Vamos lá. Compartilhar um pouco de conhecimento. E tudo mais. Eu. Fiquei pensando né. O que que. O que que eu acho que seria legal. Compartilhar. E. Coisas. É. E comecei a pensar nisso né. E daí. Eu pensei assim. Poxa. É. É. Eu gostaria muito de falar. Sobre um assunto que. Parece manjado. Mas assim. É difícil. Né. Que são as entregáveis de UX. Então. É. Eu também pensei. É. No que eu poderia apresentar. Assim. Que pudesse afetar. Pessoas que trabalham sozinhas. Né. Eu fui uma pessoa que sempre. que trabalhou muito sozinho, ou até pessoas que trabalham em equipes e times e tem esse apoio, né, e também diversas senioridades, né, então seria muito legal aí vocês mandarem perguntas e falarem também sobre os entregáveis e tudo mais no chat, porque não é todo mundo que tem essa possibilidade de praticar o X todos os dias, né, então pensei, ah, vou tentar então me comunicar com essas pessoas, pode mudar agora. Então vamos lá, o que que são entregáveis de o X, né, é todo e qualquer artefato gerado a partir de pesquisa, então são pessoas, como a Hanani estava falando, são warframes, mapas de empatia, jornadas, storyboards, eu podia ficar aqui duas semanas listando coisas, tá, porque tem muitos entregáveis, se a gente vai no Norman Newsome Group, que é a grande fonte do X, né, ou mesmo no blog de arquitetura de informação, no Medium, a gente sempre tem muitos posts falando de entregáveis, falando sobre a pesquisa, né, pode passar, mas por que que eles são tão importantes, né, pode passar. Por que que é tão importante e por que que a gente deve se preocupar, tá, é, que que é, por quê? Porque um entregável de o X, ele cria um histórico, tá, ele vai criar uma documentação pra você, né, não sei se alguém já esteve nesse cenário, mas eu já estive, no qual você recebe lá um pedido, não sei da onde que vem aquele pedido, que a gente não sabe, e daí a gente vai, desenvolve, faz até uma pesquisa, vai atrás, mas já tem que partir pra fazer a UI, entrega, e tá tudo lindo. Daí, daqui seis meses, falam, lembra aquilo lá que você fez? A gente vai precisar mudar umas coisas, e daí a gente fala assim, puta, como é que era mesmo? Eu não lembro mais, não lembro mais o negócio, não lembro mais nada. Então, ele serve pra criar esse histórico e essa documentação, né, é também muito importante a gente documentar, caso alguém novo vai entrar e assumir, ou a não time também, onde as tarefas podem passar de mão em mão, é muito importante que isso seja documentado. Né, organização, então a gente sabe que, quando a gente tá em processo de pesquisa, vem informação de todos os lados, então vem informação de pesquisa, de dados, de stakeholder, de regra de negócio, e daí a gente fica igual a mesa aqui da imagem ao lado, né, fica com um monte de artefato. Um monte de coisa, e aí? Né, quem nunca se parou e falou, ok, eu tenho um monte de coisa, tá bem legal, e aí? Né, então trata-se muito de organizar, de você parar, pensar e organizar, né? Ajuda na defesa das ideias, então, quando, eu acho que muitas pessoas devem passar por isso, de ter um stakeholder, um cliente, ou um chefe, muito chefe, né, que não se convence facilmente, não foi dessa forma, então você fazendo um entregável robusto, um entregável legal, ele te ajuda a mostrar, e a mostrar para essas pessoas, da onde veio as coisas, que não veio de um grande sabedoria, né, que teve uma pesquisa e algo por trás, tá? Acrescenta valor à UI, então eu trabalhei muito entregando essas telas, né, aquela loucura, e quando a gente acrescenta o entregável, ele acrescenta valor na tela. Isso quando a gente mexe no software, né, é um pouco diferente para serviço, mas quando a gente está mexendo no produto digital, e acrescenta valor. Então, uma coisa, eu lá, entrego, nossa, tá foda, todas as minhas telinhas, tudo lindo, maravilhoso, e daí chega alguém e fala assim, por que esse negócio é desse jeito? A pessoa fala, ah, eu pesquisei, fui lá, e onde que está essa documentação, né, onde que está, onde que eu posso ver? Às vezes a pessoa está só interessada, e daí a gente fala, ah, então tem, ou então, ah, depois a gente fica de ver, né, aquela história. Então, por isso que é muito importante, tá? E não precisa de software, isso é o melhor. Então, assim, para você fazer um bom entregável no UX, você não precisa de software. Assim, ah, eu preciso de um vídeo da Microsoft para fazer um fluxograma, ou então, ah, eu preciso de um miro. Não necessariamente eu preciso disso. Eu posso fazer num PPT, tá? Num Google Slides. Tem várias extensões do Chrome também, que ajudam a fazer, por exemplo, fluxogramas, né, acho que o Draw, ou também ajuda também a desenhar algumas coisas. Então, o que importa realmente é a gente fazer, né? E aí eu coloquei também o famoso Double Diamond, né, para identificar onde que a gente está quando a gente pensa em um entregável de UX. A gente não está falando de tela ainda, a gente não está falando de solução de tela. A gente está falando da pesquisa, né, que eu abri ali o problema, eu estou definindo esse problema, eu estou vendo tudo que abraça isso, e depois eu estou fazendo o que? Eu estou convergindo. E é nessa hora de convergir que eu preciso entregar e saber o que eu vou entregar, considerando tudo isso que a gente já falou, né? Pode pular. Tá, então de quais entregáveis a gente vai falar hoje? Como eu já disse, a gente podia ficar aqui uma semana listando o entregável de UX, né? Por isso que eu escolhi, por causa de tempo também, para poder focar um pouquinho mais em três, tá? A gente vai falar de jornadas, tá? Jornadas de usuário. A gente vai falar de fluxogramas. E a gente vai falar de mapas de texto, tá? São três entregáveis que todo mundo pode fazer, tá? Sendo em equipe, sendo sozinho, não importa, assim. Se você tiver um tempo para aplicar, você consegue. E eles ajudam demais, valorizam demais o nosso trabalho, tá? Pode pular. Vamos começar a falar das jornadas, né? O que é uma jornada do usuário, tá? Ela ajuda a traduzir o resultado de uma pesquisa, legal? E ela vai contar a história entre o seu usuário, tá? E o serviço ou o produto que ele utiliza. Básico assim. Então a gente vai lá, escolhe uma persona, que nem a Renan falou. E a gente vai contar um pouquinho como essa pessoa está interagindo, tá? Para a gente ter uma visão geral da coisa, né? Para a gente ter uma visão geral de como ele está usando o mesmo, né? Ajuda a entender o que essa pessoa está sentindo. Então, assim, e as ações que ela toma em determinados períodos da jornada, né? Ajuda a mapear oportunidades e riscos, tá? Uma vez, a maior jornada que eu já desenhei, ela foi quando eu trabalhava para um warehouse, né? Para um WMS, que eles chamam, né? Que é um software de warehouse. E eles eram uma fábrica de produtos chineses, então eles recebiam peça e montavam eletrônico. E a gente teve que mapear a jornada desde o caminhão que chegava na fábrica, o moço que ia lá, pegava tudo aquilo. Tinha que mexer, tinha que colocar no CEP certo, né? No local certo dentro do warehouse. E depois, ainda ver a linha de produção. E em tudo isso, a gente foi descobrindo coisas como o cara que descarrega o caminhão, sempre que ele descarrega o caminhão, ele dá uma pausa. Então, ele vai lá, toma um café, conversa com o pessoal na cozinha. Ele também é filho de Deus, né? Então, assim, era uma coisa que a gente estava lidando no software, né? E é natural. É como a coisa funciona, né? Outra coisa, ele é muito bonito de ver. O Nid faz uma jornadinha assim, ó, né? E ele é muito fácil de apresentar. Então, assim, quando a gente faz uma jornada, normalmente a gente conta uma história. E isso facilita muito na hora de engajar e de criar empatia nas outras pessoas. Porque eu estou contando nesse exemplo aqui, não dá para ler porque é um material mesmo nosso, tá? Por isso que eu deixei pequenininho, mas acho que dá para ler aqui, que é a Camila Barros. A gente vai contar a história dessa moça. E nesse caso, ela estava precisando pedir ajuda. Ela estava precisando, é uma jornada dela fazendo um problema. Então, é uma jornada de dor. Ela está com um problema. Então, o que ela sente em cada uma das etapas? Como é que a gente pode melhorar? Por isso que eu falei das oportunidades. Então, a gente vai falar, tem que dizer, aqui, ó. Aqui é onde dói. Como é que a gente pode melhorar? E quando você olha a jornada de longe, fica muito legal. Porque, não sei se vai dar para ver, mas aqui tem uma tripa bem grande, verde clara, que é a parte do software que a gente ia mexer. Então, o objetivo era, vamos olhar de longe como que é essa jornada e ver onde que a gente vai entrar. Então, é muito legal fazer jornadas para ter essa visão de longe, de fora da gente. Pode pular. Aqui eu fiz um passo a passo. Não é escrito em pedra. É como, eu acho que é um jeito legal de se começar a fazer. E funciona na maioria das vezes. Então, primeiro, você começa a pensar no que você gostaria de mapear. Então, pode ser alguma coisa que, por exemplo, no warehouse, né? A gente começou a ver que, analisando o software, que tinha umas incongruências. A gente não conseguia determinar, por exemplo, o cafezinho. O que está acontecendo aqui? Que o cara, ele descarrega e já não sobe, já não faz o protocolo lá que ele tinha que fazer. Então, o que eu quero mapear? Por exemplo, eu quero mapear pontos de contato. Então, assim, se eu tenho muitos pontos de contato, eu entro, eu falo com o meu usuário por e-mail, por SMS, por aplicativo, pelo site, por sei lá o quê. Eu preciso, às vezes, mapear esses pontos de contato para checar oportunidades, né? Ou então, eu quero mapear os sentimentos desse usuário, né? Que foi o caso do warehouse. Então, assim, por quê que a gente tem esse gap tão grande de tempo entre o cara descarregar e o negócio ser guardado? O que acontece ali? Quais são os sentimentos do meu usuário, certo? Depois, você pode usar uma persona que você já tiver. Mas a gente sabe, né? A gente sabe. Que, como eu disse, né? Muito para as pessoas que trabalham sozinhas e tudo mais, a gente, às vezes, não tem uma persona ali que a gente possa utilizar. Mas, assim, cria uma proto, pelo menos, tá? Uma proto-persona é uma persona um pouco mais reduzida, com menos detalhes. No caso do exemplo do Dano, a gente sabia que era o cara que descarrega o caminhão, tá? E é uma história, tá? E a história pode vir da sua cabeça, assim. Quando a gente for analisar, a gente não sabia o que era. Mas a gente falava assim, ah, o cara tá cansado, né? A gente já começa a gerar algumas hipóteses. E é legal criar uma história porque te ajuda, tá? Depois, você pode desenhar à mão o que você acha que é a jornada, tá? Pra descobrir as principais perguntas a serem respondidas. Quando a gente desenha no papel, não precisa ser muita coisa. É no papel mesmo. A gente tenta contar essa história. E a gente tenta começar a construir essa jornada. A gente já começa, ó, aqui eu não sei o que acontece. Onde será que a pessoa prefere fazer essa ação? Qual será o sentimento que ela tem nesse ponto aqui, né? Então, a gente começa a se fazer as perguntas já focada na jornada. E quando eu vou pra pesquisa, que é o passo 4, né? Com o meu usuário ou com a pessoa que manja no quino, né? Que é um stakeholder, alguém que manja nas regras de negócio e tudo mais. Eu já vou naquilo que eu precisava. Então, assim, ó, aqui eu preciso dos sentimentos das pessoas. Então, eu vou mapear desde o começo os sentimentos pra ver se é aqui mesmo. Né? Etc. Então, eu consigo ir com uma pesquisa e um pouco já mais voltando. Tá? Depois, lógico, juntar os insights numa linha de tempo no formato... No formato a seguir. Pode mudar. Tá? Esse aqui é... Eu fiz bem carinha de wireframe mesmo. Bem feio mesmo. Pra gente se focar no conteúdo. Então, vamos lá. Nesse caso, eu fiz igual àquela jornada que eu mostrei lá no começo, tá? Como se fosse um aplicativo de transporte. Legal? Então, eu penso assim... Putz, eu preciso ir no shopping. Então, eu vou encontrar meus amigos. Eu tô super feliz. Tô super legal. E daí, ela vai abrir o app. Então, eu vou pegar a ação do usuário. Isso quase sempre aparece em jornadas, tá? Eu vou pegar o ponto de contato. Então, é um aplicativo. Poderia ser um site, por exemplo. Ou mesmo ligar pra chamar um táxi. O front-end. Então, aqui eu já consigo pensar o que eu preciso pra pessoa conseguir fazer essa ação. Na verdade, aqui devia ser chamar o carro, tá? Mas, assim... É um formulário pra chamar o carro. Depois, no back-end, eu já começo também a pensar que tipos de serviço eu vou precisar ou eu já tenho, tá? Nesse caso, o Google Maps, por exemplo. Eu vou mostrar o mapa, a localização, tá? Oportunidades. Então, aqui a gente pode pensar assim... Nossa, já que a pessoa adotou ou engajou no negócio, vamos sugerir um serviço prêmio, né? Pra ela. Vai saber se tá todo arrumado. Não quer ir compartilhar um carro. Vai depender muito da sua persona também, né? Mas... E as ameaças, tá? Então, os problemas que você pode ter, como, por exemplo, um usuário sem 3G. O importante é que lá no primeiro passo, quando você se perguntou assim... O que eu quero mapear? É o que você vai definir que vai mostrar aqui, tá? E o que você vai precisar pôr na sua pesquisa. Então, assim, se eu não souber back-end, se eu não quiser ver isso, se eu não precisar ver tela agora, eu posso limar essa parte de front-end e back-end. É um legal é você focar naquilo que é importante pra aquele cenário que você tá vendo, tá? Se você puder, pode mudar. Eu trouxe um gráfico do NN Group, né? Que eu tinha falado lá no começo, que é meio que uma bíblia pra gente, né? Tem muito artigo, é muito legal de acompanhar. E eles colocaram os elementos que normalmente, ou se elementos que mais aparecem em jornadas, né? Em mapas de jornada. Então, primeiro, são as ações do usuário. Normalmente, a gente guia tudo pelas ações do usuário. As personas, é muito bom usar também. Então, você guiar, né? Que nem o negócio do serviço exclusivo. Se for uma pessoa que gosta mais de compartilhar, ou então que não, prefiro pegar um carro só pra mim. Então, é legal definir a persona daquela jornada, tá? Cenários, que ela vai estar incluída. Então, você pode dividir em etapas. Que nem lá no caso do warehouse, né? Tinha a etapa de descarga. Tinha a etapa de guardar. Tinha a etapa da fábrica mesmo. Então, você pode definir cenários pra entender o percurso dessa pessoa. As emoções, é muito legal. Faz uma diferença. Quando você apresenta e a pessoa vê os smiles, é incrível ver a cara da... Tipo, ai, que legal, né? Se dá pra mim. Tá? Os pensamentos, é um negócio muito legal também. Porque você pode... É aí que você consegue construir ainda mais a sua história. Tá? Canais, os devices. Se a pessoa usa notebook ou app, etc. Tá? Recomendações, métricas, ownership. Vai depender muito daquilo que você quer mapear, que você tem que ver lá no começo. Tá? Pode mudar. Fluxograma. Tá? Fluxograma, ele é ótimo pra detectar fluxo alternativo. Tá? E ele organiza o nosso pensamento. Né? Então, o que que acontece? Pessoas que trabalham em um X, né? Com um design, um X e tal. A gente costuma ser de humanas. Tá? Que nem a Hanani falou. Ah, quanta conta. A gente fica... Vê um número e não sai correndo. Mas a gente precisa, às vezes, ser muito objetivo. E saber a ordem lógica das coisas. E o Fluxograma ajuda muito. Por quê? Porque ele usa... Ele une a parte visual. E a gente é muito bom, né? São pessoas que têm essa parte visual. E a parte um pouco mais objetiva e lógica. Tá? Ele é muito bom pra apresentar pra pessoas técnicas. Então, a gente tem que também sempre alinhar com o nosso interlocutor. Com quem eu tô falando. Então, se eu apresento muitas coisas pra desenvolvedores. Né? Às vezes, é um bom jeito de você apresentar. Assim, ter as telas. E eles já vão começar a pensar. Putz, isso aqui não vai dar pra fazer. Não. Se concentra no fluxo. Se concentra no que a gente quer entregar. E não tanto no resultado da tela. Que mais? Ah, ele é usado pra mapear qualquer coisa. Então, assim. Ah, quero mapear o uso de copos na minha casa. Eu posso no Fluxograma fazer isso. Tá? Mas, normalmente, a gente usa pra mapear a página. Pra mapear status. Pra mapear ações. Você pode mapear o que você quiser em forma de fluxograma. Porque, como eu disse. É um jeito de você deixar o objetivo. Tá? Um negócio legal, também. Que eu costumo fazer. É não apresentar o wireframe pra PO. Ou pra pessoas decisoras. Quando eu preciso que elas se concentrem na regra de negócio. Porque, senão, fica. Ah, mas você vai pôr esse botão à direita? Eu falo. Mas não é. O problema não é esse. Entendeu? Então, o que eu faço é mostrar o fluxograma. Porque, daí, você passa pela página. Então, tá lá. Página de cadastro. Página de endereço. Página de cartão de crédito. Tá tudo lá. Só que ele vai se concentrar na ordem dos fatores. Ou nas regras de negócio. Como eu disse. Mapear a regra de negócio usando o fluxograma. Muito legal, também. Porque você consegue pegar os ifs, né. Então, assim. Ah, se tal coisa acontecer. Eu vou pra esse lado aqui. Se tal coisa acontecer. Eu vou pra esse outro lado. Tá? E é um ótimo entregável pra UI. Onde eu trabalho hoje. A gente tem um time. E pessoas que são mais inclinadas pra UX. E pessoas que são mais inclinadas pra UI. E chega um ponto em que você pode entregar só o fluxograma. A pessoa sabe o que ela tem que fazer na UI dela. Ela tem o design system dela. Sabe? Tipo. Ela sabe o que ela tem que fazer. Você não precisa ficar fazendo no wireframe. Entende? Tipo. A gente já tá alinhado. Ela só precisa saber qual é a regra. Entende? E quais são os cenários. Então, que aparecem pra aquela funcionalidade. E etc. Não pode pular. Como fazer? Não é complexo. Tá? Na verdade, o complexo é o resultado. Às vezes. Às vezes a gente começa a mapear. O negócio começa a ficar gigantesco. Primeiro você vai definir o que você quer mapear. No exemplo que tava lá atrás. Era também aquele mesmo modelo de ajuda. Então, é como eu peço ajuda no meu app. Tá? E você viu que é gigante. Então, às vezes a gente pensa assim. Ele vai clicar lá. E daí ele vai pedir ajuda. Não. Não é só isso. Tem um monte de serviços rodando por trás. Um monte de coisas envolvidas. Né? E daí o que eu faço sempre é começar criando pelo caminho mais feliz possível. Então, sabe aquele caminho que você sabe que é redondinho? Então, que nem no exemplo do copo, né? Então, assim. Ah, eu vou lá. Eu quero beber água. Eu pego um copo. Enche o d'água. Põe na pia. Só que daí. Você vai vendo que tem caminhos alternativos. Então, eu vou falar assim. Tá. Eu quero pegar um copo. Mas o que eu vou beber? Porque se for vinho, vai ser um copo normal. Vai ser uma taça. Então, eu ponho lá. É vinho? Então, se for vinho, eu pego uma taça. E assim você vai indo. E assim você vai indo. Então, a gente usa os losangos, né? Eu poderia entrar em detalhes de formatos de fluxograma. Mas eu acho que a gente pode deixar mais simples, né? Então, usar assim os losangos toda vez que você tiver uma encruzilhada. Toda vez que você tiver um nife, tá? Ou uma espolha a ser feita. Normalmente, esse losango, ele só tem duas saídas. E se você precisar ter uma terceira, na verdade, ela é uma outra pergunta, né? E daí você vai construindo, vai construindo e vai vendo o tamanho, tá? E não precisa mapear tudo, gente, tá? Começa pequeno e vai incrementando, pedindo ajuda pras outras pessoas. É muito normal a gente pedir ajuda pra DEV, pedir ajuda pra PO. Porque essas pessoas também podem colaborar muito. Pode passar. Então, aqui, como eu disse que podia fazer fluxograma de qualquer coisa, tá aqui. É um guia pra entender fluxogramas apresentado em um fluxograma. Então, você pode mapear qualquer coisa mesmo, tá? E é muito legal, porque assim, a leitura do fluxograma é muito fácil. Então, a gente vê aqui, é o início, eu sei onde ele começa, muito claramente. É uma pergunta, então você entende? Tipo, sim, bom, né? Tipo, sim, vamos beber, vocês ouvirem, acabou. Ou se eu não entendo, ele já me explica, ah, você entende as linhas? E assim vai indo. Então, é um jeito da gente ser muito objetivo na hora de fazer uma entrega, tá? Pode mudar. Mapa de textos, tá? Mapa de textos é um negócio que a gente usa pra organizar a linguagem do nosso produto. Nesse caso aqui é o exemplinho real também que a gente tem hoje no meu produto, que eu trabalho, tá? E ele vai organizar todas as linguagens, tá? E ele não precisa ser feito de uma vez só, tipo, ah, eu vou organizar todas as linguagens agora, tá? Eu posso ir fazendo aos pouquinhos. Então, se eu estiver no começo do meu projeto, vou começar hoje. Hoje o produto começa. Você pode ir fazendo, ir categorizando as coisas, tá? Ou se você já tiver o projeto ocorrendo, você pode pegar uma coisa e categorizar. Pegar outra coisa e categorizar, ir fazendo isso aos poucos e tal, tá? Ele ajuda novas pessoas que vão entrar, tá? Então, assim, ajuda muito a você ir criando um padrão de texto dentro, tá? Documenta, logicamente, o texto e vai criar padrões. Então, eu já fiz mapas de texto duas vezes. Primeiro, na primeira vez que eu fiz, foi por um pedido do meu cliente, né? E daí o meu cliente falou assim, não, mas calma aí, um botão a gente usa ok e no outro botão a gente usa continuar. Pô, rever tudo aí. Daí a gente falou, meu Deus do céu, né? A gente vai precisar rever tudo, caramba. E fomos lá, rever, fazer tudo. E tinha muitos problemas de texto, né? Nos ajudou muito. E na segunda vez que eu fiz, que é esse caso aqui, era um produto que tinha pessoas, um time trabalhando. Não era, tipo, Laís sozinha ou você sozinha. Era um time trabalhando. Eram pessoas que têm um esmero muito grande pela interface que elas entregam. E ainda assim tinham coisas que estavam fora do padrão ou, então, que poderiam ter um padrão. Entende? Então, assim, você começa a detectar pelo mapa de texto, por fazer esse mapa de texto, padrões na tua interface e padrões na voz que você tá usando. Você consegue detectar se a voz do teu produto, ela tá alinhada com a sua persona, com o teu usuário ou com você. Isso é muito louco, tá? E ajuda na ausência de um writer. A gente sabe que nem todo mundo tem acesso ao UX Writer. E nem por isso o nosso produto precisa ficar sem, né? Uma padronização de textos. Pode passar. Então, como é que a gente faz, tá? Começa pequeno, pra testar. Então, no caso do produto que eu tô hoje, eu comecei com botões e links. Então, o que que eu fiz? Você pega todas as telas do seu sistema. E você vai ver as labels que você tá usando pra todos os botões e links. Pra todos os erros, pra todos os sucessos, pra todos os avisos, tá? É trabalhoso, mas como eu disse, você pode ir fazendo aos pouquinhos, tá? E daí você vai colocar tudo no Excel, porque Excel é o rei dos dados, né? E a gente gosta do Excel. Então, primeiro você vai por onde você achou aquele texto. E daí vai depender muito de como você organiza as suas coisas hoje. Você organiza por cenários, você organiza por páginas. Como que você organiza? O importante é você conseguir retornar aquele texto se você precisar. Então, onde eu tenho, né? Categoriza assim. Depois você vai criar categorias. Então, vamos dizer que você escolhe ver os seus botões, tá? Você pode pôr assim, ah, eu tenho os meus botões primários, os meus botões secundários, os meus botões de input, os meus botões de não sei o que. Então, você vai criando essas categorias conforme você vai com. Então, a prosseguir é um botão de fluxo, né? De alguma coisa que eu tô fazendo em etapas. Depois você põe o texto por produto. Então, o que acontece? Às vezes você tem o aplicativo e você tem o site. Então, é importante você o quê? Falar a mesma língua nos dois. Se isso fizer sentido, tá? Mas normalmente faz. Então, você vai pôr o texto app é esse e o texto site é esse. E depois você pode criar uma coluna com sugestões, opiniões, etc. Daí que vai começar a brincadeira. Você vai começar a comparar. Então, você vai pegar todos os botões primários daquela categoria e você vai começar a comparar. Você vai pegar todos os botões que você quer e começar a comparar. E categorizar de novo. Porque você vai ver que aquela categoria que você tinha comparado no começo não foi suficiente. Tá? Então, você vai começar a categorizar, organizar essas informações, esses textos. Colocar sempre as sugestões do lado pra não escrever. E daí, aplicar a voz do produto. Essa parte parece que é simples. Ah, vou lá e aplico e vai ser ótimo. Não. Aqui é a fase em que sim, vai entrar uma pesquisa pra descobrir. Será que isso aqui... Se você estiver fazendo um app muito jovem, você vai estar falando com uma língua. Se você estiver falando com um banco, por exemplo, é outra. Então, entender a voz do seu produto. Só que com isso tabelado vai ser muito mais fácil. Pode pular. Aqui, eu tomei a liberdade de tirar uma cópia do design system que a gente usa. Porque o negócio ficou tão legal. E a gente conseguiu fazer um trabalho tão bacana que isso foi pro design system. Porque design system é sobre padrões, sobre componentização. E texto também é componentizável. Então, aqui no exemplo, eu tirei essa parte que é bem legal. Então, iniciar fluxo. Então, todo mês que a gente ia começar um step by step, acho que a gente usava quatro opções. Ou três. Três opções. Então, era o começar, o vamos lá e o prosseguir. Era uma coisa assim. E daí a gente numerou, detectou que eram três. E daí a gente fez a pergunta, precisa de três? Sabe? Precisa. E tudo isso. Daí a gente fez assim, ó. No walkthrough, que é a primeira coisa que a pessoa vê, o vamos lá não tá legal. Então, vamos fazer o seguinte. No walkthrough, a gente usa começar. Que é legal, porque a gente quer iniciar essa pessoa. E pra todo, a gente tira o prosseguir. E pra todo o resto, a gente usa o vamos lá. E vamos lá, se você for pensar, é uma linguagem mais informalzona. Por quê? Porque tem a ver com informalzona no sentido assim, vamos lá, mas pra cima, né? Mais do que um continuar ou algo assim, né? Então, a gente quis fazer assim. Era a intenção, né? E daí tá aí, usado em todos os outros casos. Não é pra usar, continuar em um outro. E o... Pra iniciar fluxo, né? Tô lendo de baixo. Mas assim, pra iniciar fluxo, quando começa esse step by step, é sempre vamos lá. Ai, eu preciso de ajuda com não sei o que. Vamos lá. Ai, eu preciso fazer o cadastro de não sei o que lá. Vamos lá. Sempre com essa intenção. E pra continuar, aí sim, no meio do fluxo, né? A gente acha que tinha duas ou três opções também. Se você for pensar, pode ter inúmeros, né? Jeitos de fazer. Eu posso usar ícones, por exemplo. Sempre ícones. Ou eu posso continuar. Ou next. Ou próximo. Então, tem várias linguagens que eu posso usar. E nesse aqui, a gente falou sempre que tiver um fluxo. Né? Passo a passo, a gente vai usar. Continuar. Então, é um jeito de você olhar pra tudo, de modo organizado, e se organizar novamente. Tá? Pode pular. É isso, gente. Espero ter ajudado. Muito obrigada pela presença aí na live, quem ficou até o finalzinho. Quem tiver alguma pergunta, é só falar. E segue a gente aí. Ladies, Dario X, Campinas, Goiânia, Florianópolis, todas nós. São Paulo, todo mundo. É... Sei lá. Tem alguma pergunta? Tem. Duas pessoas perguntaram sobre ferramentas. A Ana Paloma perguntou sobre algum software que você faz jornadas. E o Rafael Soares perguntou se você usa algum software também pra fazer os seus fluxogramas. Tá. Hoje, a gente usa o Miro. Miro mesmo, tá? Miro é muito bom. Acho que ele foi feito pra UX. Ele tem um gratuito, tá? Você consegue usar alguma coisa dele. Eu já usei o Vigio da Microsoft. É o melhor. Em termos de fluxograma, não tem igual. O Vigio praticamente cria o negócio sozinho, sabe? Mas ele é muito caro. Tanto que ele não vem nem no pacote OX. Mas ele é muito bom. E eu já usei, se eu não me engano, é o Draw.io, né? No Chrome. Também já tive que usar muitas vezes. Mas hoje, e tudo que eu apresentei aqui, foi feito no Miro. É, compartilhando um pouco da minha experiência, se a Hanan quiser comentar também. Na empresa que eu trabalho, eu uso o Miro. Porque lá é uma eu-keep. É só eu de UX e Y de qualquer coisa, todo mundo. E aí eu consegui uma verba, né? Pra gente colocar um quadro branco no fundo. Que é o que eu tô substituindo pela minha parede agora. E aí esse quadro branco, ele é bem comprido, assim. E aí eu vou rabiscando lá mesmo a jornada, sabe? É um negócio legal porque tem muita gente curiosa que vai na sala e pergunta. Nossa, o que é isso? E aí é uma boa oportunidade de disseminar a cultura de UX dentro da empresa. De falar, olha, a gente tá olhando pro usuário dessa forma. A gente tá pensando em como ele se sente. Qual que é a emoção dele nesse ponto de contato, enfim. E aí eu vou rabiscando, assim. Então, as ferramentas ajudam, claro. Principalmente como a gente tá remotamente. Ainda mais se você tiver um time. Mas se você não tem habilidade com a ferramenta. Ou não gosta, enfim. Você pode pegar um papel e ir rabiscando mesmo, né? É, o legal é você começar pelo papel. Você começar pelo papel mesmo. E eu sou da velha guarda que eu falo assim. Começa tudo que você vai fazer pelo papel. Porque é um jeito mais fácil de você exercitar, né? É do teu braço pro papel. E não do teu braço do computador pro papel, né? Não tem esse intermediário. E realmente... O Miro é muito bom mesmo. E ele é muito fácil de usar. Então, qualquer pessoa com pouquíssimo treinamento consegue usar. Acho que o Miro gratuito é ruim só se precisar exportar, né? Se precisar tirar dali. É, a dica... É, a dica porque, tipo... Ele libera um artboard, né? Um... Não sei como ele chama esse artboard. Uma coisa assim. E aí o que a galera faz normalmente é usar um pra todos. Porque ele é gigantesco, né? E daí quando você precisa, você vai lá e printa só aquela parte ali. É um bom jeito pra conseguir usar, assim. Pra burlar o negócio de exportar. E usem mesmo todos os... Opa, desculpa. É uma gente... Pode falar. Não, eu ia falar de usar todas as paredes da sua empresa mesmo. Paredes mesmo. Não, tô brincando. Porque é um ótimo jeito mesmo de disseminar e criar essa... Essa simpatia. O que você tá fazendo? Na Delivery Munch. Na Delivery Munch, a gente fez exatamente isso. Fez uma jornada do franqueado. Que cobriu a parede toda, assim. E, assim, inclusive quando até a gente tinha... A galera ainda tem equipe em Santa Maria e tal. E a gente pegava, montava até um estúdio, assim. Botava a câmera e ia apresentando cada etapa. E daí, inclusive, quando acabou o processo. Porque a gente chegou a digitalizar tudo. A gente ia tirar e a galera gostou tanto. E falou, não, deixa aí, sabe? E ficou de decoração da sala, assim. Mas a Lodsmart, como pessoal, a maior parte fica toda remota. E, tipo, fez no Miro mesmo. E aí a gente deixa um link fixo para qualquer pessoa ir lá e poder comentar do lado, assim, sabe? Então, funcionou mais ou menos na jornada. O bacana do Miro é que, às vezes, a gente está comentando aqui. A pessoa pode estar... Ah, só usa para fluxograma e sitemap, mapa de texto. Não, dá para você usar para um monte de coisa. Tem um monte de modelos lá que dá para usar. Hanani, aproveitando o seu gancho de trabalhar remotamente e sobre vários lugares. Teve uma outra pergunta que chegou um pouco depois. Da Erika Padilha. Como mostrar que precisamos de uma amostra de clientes de vários pontos do país? Meu produto é para lojistas de todo o Brasil. Mas a maioria das pesquisas são feitas somente no Rio e São Paulo. Então, a DeliveryMunch tinha uma situação parecida. A Delivery, ela tem mais de um milhão e meio de usuários no interior do país. Então, é focado e voltado para o interior do país. E existem usuários do interior do Brasil todo. Então, nem necessariamente as pesquisas que se tem de usuários, de pessoas, normalmente são de cidades grandes, né? E a Delivery tinha essa questão. E para fazer isso, pegar realmente o perfil, o que a gente acabou fazendo foi pegar as cidades que tinham maior rendimento e poder fazer as pessoas coletarem exatamente desses centros de regiões. Então, por exemplo, ao invés de fazer só do Rio Grande do Sul, que é onde a maioria dos nossos usuários, dos usuários da Delivery existem, a gente pegou, tá, dentro do centro-oeste, qual que é a cidade que mais rende? E daí a gente pegou aquela cidade e fez análise com aquela, com quatro usuários daquela cidade. Aí pega outra região, vê qual que é a cidade e fez a região. Então, a amostra de usuários que a gente fez, por exemplo, a validação de entrevista foi de cada região teve a sua representatividade. Quanto a convencer a fazer isso, eu acho que você vai ter que fazer por fora mesmo, ou pelo menos conseguir certos argumentos para poder fazer isso, mas eu acho que se você fizesse por conta esse tipo de pesquisas específicas de comportamento, por exemplo, que foi o que a gente percebeu a diferença, a equipe de marketing já tinha feito uma pesquisa comportamental e daí deu para perceber certas diferenças entre regiões, que daí você vai poder mostrar que você tem certos argumentos para poder fazer, tirar desse eixo Rio-São Paulo. Espero ter ajudado. Isso é complicado. Eu acho que é bem complicado quando você tem uma estrutura sólida na empresa, de ter os papéis muito bem definidos e aí esse papel, como tem uma estrutura muito sólida, ele vai falar, não, é para a gente pegar os dados só do Rio-São Paulo porque é isso que rende o dinheiro, mas a gente muitas vezes nem pesquisou, nem foi a fundo para saber, igual você falou, onde que rende mais ou quanto rende. Então, tem muitas empresas. Proporcionalmente até, né? Tipo, ah, que Rio de Janeiro e Rio de São Paulo vendem mais. Com certeza, provavelmente deve ter mais usuário, deve ter mais marketing, deve ter mais, sabe? População, enfim. Deixa eu ver se a gente teve outras perguntas aqui. Tem algumas pessoas perguntando se a gente vai disponibilizar o material. A gente vai fazer um formato, né? Porque tem alguns dados sensíveis, né? Da Laís, por exemplo. Então, a gente vai disponibilizar isso. Vocês podem procurar nos contatos das meninas, tanto da Hanani quanto da Laís, que aí a gente, disponibilizados para vocês, acho que não tem problema. A Cristiane Faria perguntou como é feita a segmentação dos entregáveis. Features, versão, módulos? Ah, legal. Depende muito do software que você estiver usando, assim. O que a gente costuma fazer, para não perder histórico, tá? É o famoso copiar e colar do lado. E a gente sempre coloca em cima a data que aquilo foi feito, a versão e por quem. Então, eu tenho três informações, né? Eu sei desde quando aquilo está assim, qual a versão daquilo, e quem eu posso chamar para se eu não entender coisa nenhuma. Então, a gente tem todos coladinhos. No Miro, é o jeito que a gente achou melhor. Então, a gente coloca os artboards e você vai vendo a evolução deles durante o tempo. Eu acho que é assim. Daí depende muito do problema mesmo. Então, às vezes, você usa um software que não dá para usar muito, que nem a gente falou que o Miro tem alguns problemas. Mas eu acho que o importante é você encontrar um lugar onde você possa subir isso, pelo menos com essas três informações, sabe? Por exemplo, um Zeppelin, sabe? Que você consiga subir esse empregável, ou um Google Docs. A gente tem muita coisa no nosso Google Docs, muita documentação. Então, a gente separa por épicos, grandes, né? Então, eu estou lidando, acho que pode falar, por fatura, por exemplo. E daí, tudo que tem ligado àquilo, né? E daí, todos os documentos lá dentro. E sempre que tem uma atualização, quem fez, quando, qual versão que... Até uma dúvida minha agora também, sobre esse arquivamento, vamos dizer assim, das pesquisas e dos projetos. Como que você faz lá, se, assim, você tem uma parte de pesquisa do que o mercado está pedindo, e aí você documenta isso em outro local, ou vocês, na empresa que você trabalha, trabalham só com o que é demandado de dentro da empresa mesmo? Tá. Pergunta difícil, espero que não tenha ninguém ainda na minha equipe. É, na live. Mas, é assim, a gente, há um ano atrás, trabalhava no esquema, recebe, entrega, recebe, entrega, tá? E daí, há uns meses, a gente vem estruturando duas divisões, tá? Uma que a gente está chamando de discover, que é a parte de research, que é a parte que vai olhar exatamente, pô, legal, vocês querem fazer isso, mas vamos ver qual é que é, vamos ver se faz sentido. A gente já dropou coisas, por exemplo, ó, isso aqui não faz sentido, né? Tipo, a gente vai entregar, mas o valor vai ser baixíssimo, as pessoas não querem isso, né? E a outra parte que é a parte de deliver, que daí sim é a parte que vai entregar as UIs, o parrudo, que tem contato com o desenvolvimento e tudo mais. Então, fazendo essa divisão que a gente tem lá, a gente consegue focar as pessoas, né, nas coisas e priorizar. Então, algumas pessoas estão olhando para daqui a alguns meses, né? E até outras oportunidades, enquanto outras estão entregando. É assim que a gente conseguiu fazer como um time, tá? Eu sei que sozinho é mais complicado. Sim. Hanani, como que é a sua experiência sobre isso? Sobre essa divisão, né? De documentação, nesse caso? É, sobre essa separação, assim, como a equipe está lidando com isso, né? Porque tem sido um assunto, e até o termo que a Laís usou é o que está mais na modinha, vamos dizer assim, no momento, que é fazer o discovery, né? E o delivery. Como que vocês se organizam, assim? Como que é a sua experiência com isso? De olhar para o mercado e olhar também para o que é demandado de dentro. Laís, você, a Dextra, é de software house, né? Software house. Sim. Eu acho que esses fluxos são bastante diferentes em relação a software house e empresa de produto, porque a software house ela é muito mais demandada no sentido de documentação, até para o cliente que ainda não tem o entendimento de design poder ter aquele papel e documento que ele vai ter. E, claro, também, se ele quiser continuar o processo na própria empresa dele, me corrija se estiver errada, talvez, para ele também poder, tipo, ter um registro disso, assim. Na LoadSmart, por exemplo, a gente trabalha em squads. Então, o que a gente tem de documentação, a gente usa abstract no momento de mexer em qualquer tipo de arquivo, não sei se vocês conhecem. é um software de versionamento de arquivo, então, eu posso mexer no arquivo ao mesmo tempo que o meu outro colega está mexendo nesse arquivo e uma pessoa dá o merge de todas as versões finais. Então, é uma forma muito legal de ver o que está todo mundo fazendo e a gente fica com versões de tudo. Então, por exemplo, se a gente quer voltar para uma versão de 2018 do site, a gente consegue lá caçar e só puxar esse design que existia em 2018 e deu a sua estratégia, né? Mas a gente usa muito Notion, não sei se vocês conhecem. A galera está muito viciada no Notion aqui. Para poder fazer tanto escopo, zoomir para fazer os fluxogramas. Então, antes de chegar no momento de desenvolver soluções para problemas que estão sendo levantados naquele roadmap, a gente faz toda uma reunião junto com a equipe, junto com o PM e tudo mais. E daí, a partir de fazer, montando esse escopo no Notion, colocando, testando, validando esses fluxogramas e tudo e aí depois a gente passa para as alterações de tela e tudo mais. Então, é mais ou menos isso. O Notion é abstract para usar junto com o Sketch porque ainda não tem versão para InVision, parece que está por vir alguma coisa assim. E o que eu achei muito legal da Laís é que é uma coisa que a gente está fazendo não para textos, mas para débitos de design. Então, a gente está fazendo aquela mesma estrutura que você tinha feito para textos de botões e tudo mais para débitos de design. Então, por exemplo, não só coisas que o Front não implementou ou deixou de implementar, mas também, por exemplo, num arquivo de design existe isso e não existe na tela, mas ninguém quis que tivesse. Então, tem que tirar de lá, sabe? então, por exemplo, a gente disse que ia ter uma funcionalidade que acabou não rolando lá na frente, daí a gente coloca tudo no design depth e tenta enfiar em qualquer sprint tipo um ou duas design depth para a galera resolver, assim. Então, é uma forma de mapear justamente isso e está funcionando por enquanto. Você pode mapear qualquer coisa, né? Na primeira vez que eu fiz o mapa de texto, na verdade, foi texto e ícone. Então, você pode mapear os ícones e as ilustrações que você está usando hoje também. Serve muito para quem está começando a... Faz um combo desse com as métricas lá, pesa as pessoas. E... Acho que eu esqueci o que eu ia falar, mas eu esqueci, gente. Deus. não, eu ia falar dos ícones e eu esqueci, mas... Enfim, ok. Teve uma última pergunta do Leandro Ribeiro. Além do Miro, quais outras ferramentas vocês utilizam frequentemente? Você comentou do Visio... Acho que vai lá isso, porque eu já falei alguns. É, a Hanani comentou do Note. Cara, é... Primeiro, eu vou deixar um disclaimer aqui. não se prenda a ferramentas. Mas lá onde eu trabalho, a gente usa muito o Miro, tá? Para fazer essa parte mais pesada de UX, Google Docs, tá? Figma, porque nós somos em 10 designers e chega uma hora que não dá mais, né? Então, a gente optou por usar o Figma. E, cara, é isso, sabe? Tipo, não tem muito mais coisas. Agora, o que eu já usei, você pode usar a Shure, você pode usar para fazer fluxogramas, inclusive, a Shure é um monstro, recomendo, para quem tiver grana. Poxa, tem o Vigio, que é o Bizio, né? Da Microsoft, que é muito bom fazer fluxogramas. Tem uma gama enorme, assim, mas não se prenda, sabe? Tipo, se você tem um PowerPoint, cara, dá para fazer, né? A maioria das ferramentas, elas são muito parecidas umas com as outras, né? Tipo, algumas funcionalidades básicas, né? Não necessariamente o design, nem nada. E o importante é você saber o propósito de você construir aquilo, né? Que seja uma jornada, enfim, qual é o propósito de construir isso? A ferramenta independe, assim, acho que, o de menos, a ferramenta a gente aprende, assim como se a gente aprendeu a que a gente usa agora, pode ser que venha uma outra manhã e a gente precisa aprender também como usar ela, né? Então, se você souber o propósito do que você está fazendo, o que que você espera que surja dali, se é uma validação para fazer ou uma validação para não fazer, enfim, né? Saber o propósito é mais importante do que a ferramenta. O Miri, inclusive, ele tem até um template para a jornada, inclusive, é bem legal, dá para dar uma procurada aí. Sobre essa questão de ferramenta, por exemplo, o Abstract tem o versionamento lá, mas até hoje eu acho que eu vou dar commit no negócio e vou botar fogo em todos os arquivos, entendeu? Eu já consegui. Dá um desespero leve. Sempre tenho. Você já conseguiu botar fogo, Laís? Já. Já conseguimos perder muita coisa no Abstract. Não. Não me fala isso. Agora ela vai ficar com mais medo ainda. É complicado. É isso, meninas. Se alguém tiver mais alguma dúvida, vocês podem mandar aí para a gente. Como eu comentei... Ah, ali, alguém falou de confluência. Ali também a gente também usa confluência, reflect. No fim das contas, fica tanta ferramenta que agora, assim, é difícil usar todas, assim, mas... Os alunos também usam confluência. Gente, só de comunicação, a gente usa três. Daí chega uma hora que você só quer abrir o seu Google Docs e fazer o seu trabalho, sabe? Não quer nem conectar em nada. Mas um UX com uma suíte Office, cara, muda o mundo. Sem brincadeira. De verdade. É verdade. Sou obrigada a concordar. Você tem tudo. Você tem Excel, você tem Word e você tem o PowerPoint, ó. Azul. E mais um resmo de papel, tá ótimo. Excelente. Fechei. Canetinhas coloridas. Canetinha é lindo, gente. Canetinha é maravilhosa. Bom, então, como a gente comentou, a nossa ideia é continuar, né? A Laís e a Hanani foram as primeiras duas líderes que toparam esse desafio de primeiro inaugurar o canal do Ladies, do Ladies Brasil, e inaugurar falando de dois assuntos tão importantes, né? Que faz parte de todos, de todos os dia a dia, de todos os UX design que tem por aí. Aqui estão as nossas redes, né? Os nossos Instagrams pra quem quiser seguir. E a gente vai sempre divulgar através desses canais, ou Twitter, ou aqui mesmo no YouTube, não sei se a gente vai fazer isso, o que a gente planeja fazer, porque é um canal de todos os capítulos, né? De todas as comunidades das capitais, esse canal. Então, vão acontecer nesse canal outros eventos de outras cidades, não necessariamente como esse, que foi uma palestra de duas pessoas, mas pode ser que seja uma palestra de alguém, mas algum outro líder de UX, de alguma área específica, ou algum especialista, ou alguma mulher muito foda, que sempre vai ser. Então, vocês podem acompanhar, se inscrevam no canal, vou dar de blogueira agora, se inscrevam no canal, curte aí, clica no sininho pra ativar as notificações, enfim, é isso. Muito obrigada, meninas, por terem participado e topado essa tentativa de compartilhar o conhecimento e de falar de alguma coisa que não seja coronavírus nesse momento. E é isso, tá? Pra quem quiser o material, interage com a gente aí nas redes sociais, a gente vai disponibilizar, a gente vai arrumar um meio aí de passar isso pra vocês, deixar disponível pra quem quiser esse conhecimento pra consultar a hora que quiser. Tá bom? Muito obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Boa noite, boa semana. Manda mensagem aí. Tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau. Tchau, tchau.